Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Duplo Café dessa semana. Se você não conhece o nosso canal aqui do Duplo Café, fique à vontade, tem episódios anteriores de todos os convidados que já vieram aqui, está muito bacana, um assunto bem legal. O pessoal vem e conta histórias maravilhosas, então eu convido vocês a olharem, curte lá, comente, se você quer que eu traga alguém diferente aqui, por favor, comenta aqui embaixo que a gente tenta trazer essa pessoa. Entre também no canal da Eudaimonia Projetos Digitais, que é a nossa produtora, lá tem filmes, vídeos de humor e outros vídeos muito bacanas, conselho vocês lá, se inscrevam, curtam, compartilhem e nos dê essa força aqui para fazer esse programa crescer. E hoje eu estou aqui com uma entidade, é um cara assim, que é um grande nome do Teatro de Campinas, é o Robson. Robson, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Muito legal. Robson, eu vou te servir um café que hoje o nosso programa, esse episódio está sendo apoiado pela Netcafé, que nos mandou um presente, um café maravilhoso, um café gourmet, com frutas vermelhas, você vai ganhar um presente que eles mandaram aí pra você, então está aqui, ó, o presente da Netcafé pra você. Que delícia, adoro, obrigado, obrigado mesmo, obrigado, Netcafé, adoro café. Vou colocar aqui por enquanto. Põe aqui, põe aqui. Eu vou servir aqui também, depois vamos conversando e vamos tomando esse cafezinho aqui. Ok. Maravilhoso. E é ganhoso. A arte. A arte. Robson. Hum, uma delícia, muito bom. Hum, sensacional, né? Muito bom. Entre na loja da Netcafé lá, entre lá, esse aqui é o café de frutas vermelhas, muito interessante, olha, nunca tinha tomado. Muito bom, muito bom. Entre lá e vejam que bacana. Robson, ele é o trabalho aí, o proprietário do Teatro Tespes, é isso? Isso. Teatro Tespes tem quantos anos, velho? Fez 50 anos. 50 anos. É um nome aqui muito conhecido em Campinas, né, agora com a sede própria, lindíssima, lindíssima. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem. Legal. Um teatro, assim, que pra mim, quando eu entrei a primeira vez lá, eu fiquei bobo de ver, né? Obrigado, obrigado. Tá todo mundo convidado pra ir lá conhecer. Quando eu fiquei na Vila Industrial, era na Vila Industrial ainda lá na Vila Industrial? Isso, isso. Doutor Salles de Oliveira 556. Olha lá. Do lado do Castro Mendes. Ah, sim. O estado com Castro Mendes. Exatamente. Lindo, uma arquitetura maravilhosa. E uma série de espetáculos que tem lá, né? Então, nós estamos aí ensaiando dois espetáculos, né? A gente tem menos de um ano que a gente inaugurou. O teatro não tá totalmente pronto. A gente tá aí, tá nos finalmentes do teatro, né? Mas vai ter surpresas. Em princípio, dia 21 de setembro, a gente estreia o Jogo da Velha. Olha aí. Um espetáculo, uma comédia maravilhosa, um elenco incrível. Então, já tá... É porque ainda a gente tá provavelmente... Ah, entendi. Nós vamos fazer provavelmente a nossa estreia pra amigos no dia 21 de setembro. Legal, bacana. Vamos lá prestigiar. Ok, ok. Robson, me fala aí. Bom, você trabalha com teatro desde sempre? Como é que... Então, trabalhar com teatro não é desde sempre. Eu comecei a fazer teatro no Conservatório Carlos Gomes. A Leia dava bolsa de estudo e eu fazia piano. Ah, tá. E no curso de piano tinha outros cursos gratuitos. Tá. Né? Que era... Música, né? Além da música, você fazia coral, teatro e artes plásticas. Sim. A Leia Zizade Monteiro, que Deus a tenha, ela sempre teve essa preocupação. Eu falo, eu gosto muito de falar do Conservatório da Leia, porque foi onde a maioria dos artistas brasileiros... Brasileiros de Campinas, desculpa. Então, se iniciaram. Muitos gésos eram da minha turma. Sim, sim. Ruth Elizabeth, era da minha turma, Luiz Umbeto, Antônio Carlos, lá do Teatro Sotaque. Também é tudo da minha turma. Nós somos a primeira turma a nos formar no Conservatório. Então, eu comecei ali. E aí, depois, eu fundei, ajudei a fundar o Grupo Tespes junto com o Saldoso Edgar Riso. E, a partir daí, nós fizemos vários espetáculos. E depois é que eu fui para São Paulo. E só bem depois é que eu fui trabalhar mesmo com o teatro. Tá, mas a arte estava na sua vida já muito tempo. Já, desde os 11 anos, já começando a fazer. E o que você sente do coração quando você está no palco? O que você sente isso? Gê, faz tempo que eu não vou para o palco, se você quer saber. Tá, mas você pode sempre... Que eu, Robson, não trabalho como ator. Mas eu estou no palco, por exemplo, eu fiz... Durante esse meu trajeto, eu fiz várias coisas, né? Eu fui... Teve uma época que eu vivi da dança. Fui bailarino, morei fora dançando. E depois trabalhei com teatro diretamente e com maquiagem também. Então, a maquiagem, por exemplo, me levou para os musicais. A Bela e a Fera, que foi o Fantasma da Ópera, Miss Saigon. Todos esses espetáculos, eu era um maquiador-chefe e tinha assistente, né? E era uma maneira de fazer teatro muito incrível para quem não conhece. Que é uma maneira que vem encaixotada, como dizem, da Broadway. Mas que funciona muito e que deu uma equipe muito grande. A Bela e a Fera eram quase 200 pessoas, orquestra, funcionários e tudo mais, né? Então, você aprende a trabalhar teatro. Você aprende a trabalhar e viver de arte e ver como que é fazer isso de maneira bem profissional mesmo. Porque, assim, são várias vertentes, né? A gente pensa que o teatro, a quem é um proleigo, que é só o que está ali no palco, mas tem tanta estrutura e preparação. Sim. E para uma hora de espetáculo são anos de preparação, às vezes, né? Anos, anos de preparação, sim. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Antônio Ebojanra, no espetáculo que chama O Que Leva Bofetadas no SESI. Trabalhei com o Zé Renato, fui a diretor assistente do Zé Renato. Trabalhei como ator também com o Zé Renato, Borris e Valor, Jorge Tacla. Então, eu trabalhei com gente bem bacana, profissional. Eu fiz três óperas no municipal, como diretor cênico, né? Duas Latraviata e um Itrovatore. Então, eu tenho uma experiência, assim, dentro do que é trabalhar teatro profissional, bastante grande. Imagino, né? É, mas aí vou refazer a pergunta, então, de outra forma, né? O que te leva, então, a estar nesse meio sempre, né? Não importa se é em cima do palco ou se é nos bastidores, o que te traz de prazer, assim? É quase indescritível, né, Zé? Zé, você, o que te faz, você pensa assim, o que te leva a fazer aquilo? É uma necessidade de expressar aquilo que o resto não consegue. A vida, às vezes, não consegue. A arte consegue expressar isso. Eu tenho, eu aprendi a gostar muito de música clássica, e Mozart, em especial, que eu amo, a Miss Indó, ou Exo Tati Jubilate, tem tantas outras coisas, mas quando você ouve, a tua alma te eleva no ponto, e ela é tocada. Eu falo da música, isso também acontece em teatro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Antônio Fagundes, fiz produção do espetáculo dele, chamava o que leva Bofetadas, e, desculpa, Últimas Luas, o que leva Bofetadas é do Antônio Abujana, é que eu estava pensando na Abujana. Estava pensando na Abujana? Porque a Clarice foi casada com o Antônio Fagundes, e aí me deu. Então, trabalhando com o Fagundes, eu aprendi a amar mais a pausa. E ele tinha, nesse espetáculo Últimas Luas, ele tinha um momento muito épico do espetáculo, que ele falava depois de fazer um discurso sobre a vida e a morte, ele dava uma fala, porque é muito difícil o momento em que o homem deixa de existir. E jogava uma pausa, cara, que às vezes a gente ficava em teatros, assim, fico emocionado, de 2.200 lugares, assim, e você via as pessoas quietas, ninguém fala nada. Gera uma tensão, né? Não, e aí o espetáculo, cara, flutua. Você está em êxtase, é o máximo da catarse, ator, artista. Enquanto a plateia é durante o espetáculo, está mexendo, está nesse momento, e é na pausa, sabe? E aí não é qualquer ator que consegue esse, sabe, esse evento, assim. Que traz todo mundo junto, né? Traz todo mundo junto. Isso! E aí como é que você explica essa sensação, essa emoção? E não foi combinado nada. Não foi nada. Ele consegue provocar isso aí no espectador, e todo mundo trava ali, né? Aí você fala, vale a pena vir aqui, e aí as pessoas, cada um tem a sua sensibilidade, né? Dentro de hoje tem inúmeras manifestações artísticas, né? O Brasil é um celeiro disso, principalmente na música. Eu acho que existe bastante preconceito que a gente tem, cada um tem o seu, né? Um pouquinho ou não. com relação ao funk. Alemanha é um dos países que lança toda a moda da música, desde a eletrônica e tudo. O funk brasileiro, há uns anos atrás, lá faz muito, mas muito sucesso. É porque o funk tem a sua vertente, onde se fala muito palavrão e tudo mais. Mas isso é uma manifestação cultural. Você pode não gostar, mas é uma manifestação cultural. Eu acho que toda a arte, às vezes, ninguém é obrigado a gostar de tudo, ninguém, o cara fala assim, eu tenho os filmes que eu faço, às vezes a pessoa não gosta, tudo bem, eu acho que é perfeito. Isso. Não gosta, não me sinto ofendido, sabe? Quando a pessoa fala, ah, não gostei, tudo bem. Porque é muito diferente o cara falar, esse filme é ruim. Ah, sim. Aí você pode não ter gostado, é diferente. Às vezes, depende de educação e do que você consegue entender com aquele filme. Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa não tem tanta referência, ela não vai absorver tanto quanto o outro. E eu falei, às vezes, um filme ruim também gera discussão. Como, por que não? Isso. Um espetáculo, qualquer um... Então, é uma coisa muito pessoal. Até a própria peça de teatro, a própria música, como você acabou de falar do funk, mas o importante é isso, essa manifestação que tem que ser livre para quem quiser se manifeste, e é isso, é essa democracia aberta... Ainda bem, né? A expressão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já em outros tempos, não era assim, né? Lá atrás, né? Não tivemos problemas, né? Na ditadura, com censura... Ah, pelo amor de Deus, né? A gente andou... Chegou a viver isso aí? Você sabe que eu fiz... Eu tinha 16 para 17 anos, eu fiz o primeiro ano de implantação da Unicamp. Ah, tá. E nós fizemos um espetáculo chamado Patética, que era sobre a morte do Vladimir Rezog nos porões da ditadura. E nós fizemos um ciclo básico da Unicamp. E a gente, enquanto estava fazendo o espetáculo, era evidente quem eram as pessoas que estavam olhando ou que estavam vendo ali. Mas, de qualquer forma, o espetáculo pegou bem, falava muita coisa mesmo, nós não fomos censurados. Tá. Eu vivi o tempo que você tinha que apresentar para uma pessoa especializada, que ia ver o espetáculo, e ela ia dizer o que podia, o que não podia, e se a gente podia fazer ou não. Lógico. E tinha um certificado, né? Isso. Pode ser colocado no teatro, na televisão, alguma coisa assim. Isso. É o pessoal, na nossa época... Não se pode revelar a nossa idade agora aqui. Mas, assim, eu lembro, na época, de você ver na televisão, sempre, em todo programa, aparecia aquele certificado na tela. Isso. É o órgão de censura, tantos anos, o livro, 18, tinha certificado, era vigiado, e iam, né, as entidades, como é que chamavam, era o órgão de censura, né? Isso, eu não me lembro agora, está me falhando o nome, porque isso faz tanto tempo. Graças a Deus, foi assim. Sim, tinha. Ai, como que era? Mas o cara ia lá, assistia o espetáculo sozinho, e ficava ali anotando, vendo o que podia, o que não podia, né? Isso, cortava, logicamente, a gente não apresentava tudo. Claro, a gente não era tonto. Você tinha que dar aquela maquiada, o cara foi embora, o espetáculo para o censura, o espetáculo para a... Isso, até bem, porque não passava nada. Então, eu não cheguei a viver isso, assim. Eu era moleque, eu estudei em escola pública, era muito boa a escola pública, né? Mas é bom, eu estou falando que eu não vivi, mas eu, a gente tinha notícias de companheiros nossos que foram torturados, barbaramente torturados, gente que nunca mais, esse retorno disso nunca mais, foi um momento de trevas para o Brasil. Foi muito bom. Então, e esses momentos aí, eles às vezes riscam e parecem querer voltar e a gente tem que estar sempre alerta. A arte tem essa obrigação de estar sempre denunciando. Sim, a arte é isso, ele denuncia, até o humor, principalmente o humor, na verdade, o humor sempre tem acidez, sempre tem o alvo, tem o... O humor que você não pode falar, se você tem algum, alguma, alguma restrição para falar de alguém, você está sendo censurado. De alguma forma sim. De alguma forma você está sendo censurado. Se você não pode falar de determinados assuntos, é censura. É. Quem se sentir ofendido porque você falou de uma maneira horrível, tem a lei e aí a lei funciona. E a gente fala muito isso no humor, tem humoristas que são mais astros, mais, né? É aquela coisa, se você não quer, você não assiste, você já sabe como é que o cara... Então você não consome. A primeira coisa que eu falo assim, lógico, a liberdade de expressão sempre, você, lógico, assuma o que você fez e encara os seus problemas depois. Mas você falar você não pode falar disso, eu acho que não entende. Então é perigoso, né? Porque quem é? Por enquanto quando você fala você não pode falar disso para alguém que você não gosta, você fala ah, eu também não gosto, não quero que você fale disso. Aí depois essa metralhadora pode se voltar para você. Então a gente tem que estar fazendo um trabalho de censura para a gente mesmo, né? Por isso. Esse espetáculo que a gente fez na Unicamp, que era a Patética, que foi o primeiro, né? Depois era a Marcília Rosário e o Reinaldo Santiago e depois o Paulo Bete fez o Burrei com outra turma e no ano seguinte a Unicamp passou a ser oficial. Mas nessa época eu estava fazendo o técnico do conservatório. Então eu fiz três anos técnicos do conservatório. E só vinha fazer faculdade depois com coroa. Depois coroa. Eu comecei com 44 e terminei com 48. Eu entrei na arte com 44 também. 44, eu tô cabalístico, né? Então eu fui procurar o diploma depois. Eu sou licenciado e bacharelado em teatro, em artes cênicas pela Inhambi Morumbi. Fiz quatro anos. É que assim, antes dos 44 eu não fazia nada da arte. Eu só consumia, eu ia nos espetáculos, mas eu nunca fazia nada. Entendi. Eu fiz teatro na escola, assim, muito amadoramente, né? Mas com 44 me deu essa... Fui num espetáculo, tive um evento um dia lá de passar mal no meu trabalho. Sabe quando você tem aquele... Tive a sensação que eu ia morrer. Só tinha que eu vou morrer, não fiz porcaria nenhuma da minha vida, da minha vida maior, né? O que faz sentido, né? Aí busquei isso na arte, o que a gente falou no começo. Uma expressão que até então eu nunca tinha tido. Por mais, você tem contato social com várias pessoas no trabalho, mas é muito diferente. E a hora que eu subi no palco a primeira vez, cara, que espetáculo que é, que sensação, né? Aí não quer descer mais. Eu estou fazendo esse espetáculo, essa... Eu estou dirigindo, né? O Jogo da Velha. Esse é o que o Jefferson está trabalhando. O Jefferson está trabalhando. O Jefferson vem aqui, vou deixar o episódio aqui. O Jefferson é um cara, ele trabalhou no nosso filme também, conheci ele por causa do nosso filme, e ele trabalha lá, está fazendo essa peça junto com o outro, ele comentou que você estava dirigindo. Isso. E eu estou trabalhando com gente um pouco da Velha Guarda, que é o Luiz Humberto, o Joel Dornelas, o Joel Barbosa, isso. E é engraçado que ontem a gente estava ensaiando, né? E aí tem um momento que o Joel falou assim, não, e faz, e repete, faz. E aí quer fazer de novo? Falei, tá gostoso, né? Porque quando você descobre em você as coisas que você não estava conseguindo fazer antes, então o teatro, ele traz momentos de descoberta para o indivíduo que faz, para a pessoa que faz, ou ele, não só descoberta, coisas que fazem sentido. Como você falou, eu estou linkando isso que você falou aqui, agora tem quatro anos, você falou, poxa, como é que eu já mesmo fiz nada da vida? O que faz sentido? Entende? Então é essa busca, a arte é essa eterna busca que você nunca termina, né? Você nunca termina, a arte você nunca consegue terminar, então você está sempre na busca. E me entristece, às vezes, as pessoas que querem entrar na arte porque querem ficar de dinheiro. Ih, filho, pode ir embora. quer dizer, tem uma grana aí. Pode dar, pode dar, mas sim, mas essa ilusão é que nenhum jogador quer ser jogador de futebol para ficar rico igual o Neymar. Cara, isso aí é um milhão. Mas todos pensam, né? Todos pensam, todos pensam, mas sim, mas você entrar, eu falo, quando eu faço a arte, a coisa que eu gosto, cara, o dinheiro se vê é consequência. é porque você fica naquela ansiedade de querer e depois na angústia, na nóia de ter. Então, uma hora você quer... Uma cruzação também. Isso, né? Eu estou plagiando o Schopenhauer, que ele diz que a vida é um tédio, é uma eterna balança entre a busca, a ânsia de ter e o tédio de possuir. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, é isso. Nós equilibrarmos isso, está muito difícil hoje em dia. A arte me ajuda a talvez equilibrar isso. O que seria de nós nessa pandemia passada sem arte, sem um bom livro, um filme, televisão, tudo que todo mundo ficou preso em casa? Uma vez eu vi um cara que colocou um posto na internet, até conhecido esse posto, mas eu odiei de uma forma e respondi tanto para o cara lá que ele falava, você deve ter visto já, que o cara fala assim, eu já precisei de eletricista, de encanador, mas nunca precisei de um artista. Cara, você não tem noção do que você está falando. A tinta da sua casa foi projetada por um artista. A roupa sua, a sua casa, o arquiteto, o que a arte está empenhado em tudo. As pessoas não têm essa noção. Tira a arte da sua vida e a sua vida é vazia o total. Você não tem TV, você não tem rádio, tem livro, não tem música, nada. Agora, você faz entrevistas com as pessoas e eu vou te fazer uma pergunta então. Você viveu o tempo em Campinas, eu quando era jovem em Campinas e fazia Unicamp, Campinas era uma efervescência de arte, você sentia, isso tudo acabou. Aqui você, todo mundo trabalha em arte, todo mundo fala disso, ela foi para outro caminho, você tem que descobrir, mas aquela facilidade, aquela busca que todo mundo tinha de vontade, de conhecimento, acabou. Aqui você atribui isso. Olha só, eu vou contar a minha experiência, eu tinha notado assim, eu fazia show de comédia aqui em Campinas, um mês de produção para vir seis pessoas, então é isso que é acontecido. O que eu vejo hoje, pelo menos em Campinas, que eu acho que é uma das maiores cidades do Estado e as pessoas vêm em busca de famosos, não de um espetáculo de arte, como em São Paulo você já não tem tanto isso. Ah, vai ter um show tal, vamos ver o que é, o pessoal vai. Aqui se fala, mas quem que é o cara? Ah, é o Tarcísio Jumeiro? Aí eu vou. Tá, tudo bem, nada contra o mesmo, monstros sagrados da arte. Mas quantas pessoas boas têm fazendo espetáculos excelentes, como esse que você está fazendo, vamos dizer assim, não são anônimos, mas são pessoas que não estão tão na mídia e você não consegue trazer um público gigantesco nisso aí, uma procura. É difícil você, eu te faço, eu fiz a pergunta, também vou responder a pergunta que eu fiz, eu acho difícil a gente pensar num único motivo, são inúmeros esses motivos que fazem as pessoas, mas eu acho que tem um pouco aí do comodismo e quem falou isso são atores de nível, né, Juca de Oliveira, que a classe artista, a classe teatral, vamos falar da classe teatral, deu um pouco as costas para a bilheteria a partir do momento que ele ganhou a lei de sentido. Eu vi isso aí, eu vi isso aí. E aí quando você dá as costas para a bilheteria, você não tem mais por que agradar. Não tem o compromisso, né? Aí você fala, vou fazer uma coisa e aí viram espetáculos panfletários, né, e aí você perde a essência da arte, né, nada contra o espetáculo panfletário, eu já fiz números, não é isso que eu estou falando, é porque eu acho que isso, e eu fui ver inúmeros dessas coisas que eu falava, gente, se eu tivesse vindo a primeira vez eu nunca mais voltava. E uma coisa que foi loucada foi paga pelo incentivo. Isso, faltou ousadia agora, a ousadia daquela, a ousadia que te chega e te faz pensar entendeu? A Clarice Lispector tem uma frase que ela fala assim, é mais fácil ser um santo do que ser uma pessoa. Se você está lendo um livro e você tem um pouquinho de discernimento, na hora que você lê essa frase, é mais fácil ser um santo do que ser uma pessoa, você fecha o livro e fica ruminando isso por dias, não que você é obrigado, quer dizer, tem gente que passa por isso, ok, mas é uma pessoa, é uma artista que consegue numa frase te fazer pensar. É uma única frase. Nós estamos precisando desse naipe nível de artistas. A nossa música tem artistas incríveis e conceituados no mundo, afora, que todo mundo reverencia e a juventude hoje em dia você pergunta, quem que é Maria Bethânia? Isso, meu Deus, o senhor tem até aquele... Mas isso que você falou da lei de incentivo, eu vivi na pele do outro lado, como você está falando, o meu primeiro longa-metragem, que foi amanhã você vai embora, foi feito todo assim, na raça, eu não tinha lei de incentivo, eu fiz do bolso, pondo do bolso, gastamos um ano, 15 meses fazendo esse filme, e eu fui no cinema, paguei a sessão, três sessões, paguei no meu bolso e vendi a bilheteria. Nossa. Entendeu? E aí lotou as três sessões, pagou o filme. Mas aí, só que aí, meu, essa luta, você vai dizer, cara, se eu não vender, eu estou ferrado. É porque, não, não, eu defendo as leis de incentivo, eu acho que elas têm que estar todas aí, eu conheci o filho do Sérgio Roné, que é quem propôs a lei Roné, a lei Roné é maravilhosa, é feita para esse tipo de nicho, para esse nicho de pessoas que não têm grana, tal, mas a gente viveu um período, e a Bibi Ferreira comentou isso, que é, ela falou, a gente ia lá, juntava quatro, cinco pessoas, vamos no banco, fazemos um empréstimo, montamos o nosso espetáculo, a gente fazia sessões de terça a domingo, com duas na sexta, duas no sábado e duas no domingo, se pagava, pagava o empréstimo e a gente vivia. E saíram, nos reservaram do espetáculo para panfletar na rua, para convidar as pessoas, os próprios atores. existia, essa necessidade de você se apagar e se gerir é também muito boa, e isso talvez tenha ficado, porque são poucos, eu tive o prazer, e eu tiro meu chapéu para um dos melhores atores do mundo, que é o Antônio Fagundes, o Antônio Fagundes faz o espetáculo, ele mesmo produzindo, foram raras as vezes que o Fagundes conseguiu lei de incentivo. Será que não é uma mistura das duas coisas, o Robson, que seria o ideal, você ter uma segurança de uma lei de incentivo que é o que você falou, mas também colocar parte disso no amor do ator, da produção, em querer produzir como se não tivesse aquele incentivo. E tem muita gente que faz assim, tem muita gente séria e que faz realmente assim. Mas é interessante isso que você falou da lei, porque eu noto isso aí, eu tenho lutado, não lutado, eu tenho nadado contra essa maré. Os três times que eu fiz foram independentes. Então, a gente sente isso na própria equipe que está trabalhando, esse vamos se empenhar, vamos lá, porque não está pago, não está, sabe, vamos ver. Eu estou sentindo isso com o jogo da velha, porque nós estamos fazendo em esquema de parceria, de cooperativa, a gente, todo mundo vai ganhar igual, porque o meu interesse é manter em Campinas espetáculos adultos ou comédias em Carfaz. não só ficar, porque é muito frustrante você, como você falou, você fica meses ensaiando e depois fica um final, dois semanas no Castro Mendes, talvez uma outra vez ou em outros teatros que tem por aí e acaba. E o que nós estamos querendo é ter uma constância de espetáculos, o jogo da velha vai ser o primeiro que a gente vai fazer para poder manter o espetáculo em Carfaz em Campinas, olha o tamanho da cidade. Então, isso é outro ponto que eu ia falar. Eu, quando eu visitei o teste, falei a primeira vez com o Robert, a gente ia fazer o espetáculo lá, acabou não dando certo por outros motivos, mas ele colocou essa possibilidade de você manter a casa sempre em funcionamento, porque a pessoa passa em frente e nunca tem nada. Aqui em Campinas tem um empresário de sucesso em teatro, que é o Antônio Carlos, lá do Sotaque, o Antônio Carlos, um beijo, e ele é um cara que você tem que tirar o chapéu, ele tem o repertório de vários espetáculos infantis. Isso é uma conquista, isso é um, sabe, em Campinas, sempre tem, sempre tem. Então, eu quero ainda chegar lá. Mas sabe, uma angústia que eu passo ainda, principalmente, não vou falar da área do cinema, que é mais a minha área, como você falou, essa coisa morna da cultura aqui de Campinas, da pessoa não querer buscar, às vezes é a arte, mas há também uma, não sei se é uma dificuldade ou uma empurração com a barriga, não sei assim, eu tenho uma dificuldade de exibir os filmes em alguns lugares. Ah, com certeza. Sabe, você vai querer, se tem lugar, a gente foi agora, exibimos lá, na Casa do Lago, da Unicamp, foi muito legal, foi pouquíssima gente, porque assim, pô, caramba, você já foi naquele cinema da Casa do Lago? Não. É lindíssimo, ele é pequenininho, tem 70 lugares, mas é um cinema do primeiro mundo. Que bacana, eu não conheço. Então, fomos lá, o nosso filme exibimos, fizemos um debate muito legal, tinha umas 20 pessoas, né? Em outros lugares, você vai lá, o cinema, por exemplo, que eu já senti aqui, no Sesc, tem um cinema, então, tentei colocar lá, sabe assim, o cara, vamos ver, obrigado, deixa aí, mas, você não tem essa coisa, vamos movimentar, vamos colocar, cara. Isso, eu acho que a gente parte de um ponto de partida que dá uma volta, é a educação. Educação é o ponto de partida, o percurso e a chegada. Eu tive a oportunidade de conhecer a Alemanha e lá a educação, quando você vai para um concerto, ver um espetáculo lá, quando falta 15 minutos para começar o espetáculo, está todo mundo sentado no seu lugar. Isso é uma educação que você vai conquistando aos poucos, a educação é a base de tudo, o nosso país precisa de educação. A gente sabe que o Brasil é o primeiro país melhor em tudo, em tudo, em tudo, o que a gente precisa? Educação. O que acontece com a educação hoje que nós no PISA somos um dos últimos lugares? Por que que acontece isso? Nas mãos de quem está a educação do Brasil? Essa é uma pergunta que eu já fiz para algumas pessoas, a maioria se esquiva em dizer, na grande maioria, mas eu nem sei qual é a resposta. Eu queria, se alguém pudesse me esclarecer, nas mãos de quem está a educação para a gente ter essa educação de péssima qualidade que a gente tem atualmente. E que isso, a cada ano que você vê... Então, se a gente... É uma educação não é cultura. Ah, conhecimento na educação, educação mesmo. Educação básica. Chega no horário, respeita o silêncio, esse tipo de... Eu tenho três alunas que são três irmãs que faz a gente, faz o nosso curso de teatro. De sexta-feira, uma tem 12, outra tem 13 e a outra tem 15. Elas não têm celular. Olha isso. Uma delas tem o celular para comunicar, papai e mãe, mas isso é um pensamento do pai. Isso é um pensamento... Esse é o tipo de educação que eu estou falando com você. Desde aquele... E essas meninas quando... E tem outros iguais a ela, quando chegou lá, boa tarde, você consegue conversar, trocar ideia. Elas estudam numa escola que tem essa preocupação. Elas têm... A escola Waldorf, para quem... Ela tem uma diferenciação, é uma maneira de educar diferenciada. Certo? E esse tipo de educação cabe em escolas públicas, cabe em qualquer lugar. para a gente... Porque a escola, o aluno, a pessoa confunde, eles não vão para estudar. O aluno vai na escola para assistir aula. Isso. Isso. Que é uma coisa coletiva. Estudar é um ato solitário. Então, você estuda em casa. Exatamente. E a educação de bom dia, boa tarde, olá, como vai, é em casa. Em casa também. Eu tenho... Eu gosto de começar, às vezes, quando eu dou aulas, e isso já fiz com professores, eu começo falando a seguinte frase. Educação... Desculpa. Timidez é falta de educação. Eu vou repetir. Timidez é falta de educação. Mas como que timidez é falta de educação? A partir do momento que você é criança e você é tímida e você se resguarda, você se protege, é uma coisa. Mas a partir do momento que você sabe que se você entrar num elevador e você não fala bom dia, boa tarde, não é mais a timidez. é falta de educação. Eu não estou falando que o tímido é mal educado. É diferente. A timidez, porque ela te põe num plano confortável onde você não precisa ter ação. Então, isso, só faz isso quem é prepotente. Então, a timidez é prepotência e arrogância. Então, se você vence isso, você consegue tanta coisa, principalmente dentro do teatro. E vou falar, essas meninas que estão falando que tem esse tipo de educação, elas vão ter uma vantagem em cima dessa geração. Eu falo assim, minha filha, minha filha hoje tem 32 anos, ela tinha 15. E eu falava isso para ela, hoje ela é doutora em engenharia elétrica, física. Bacana. Só que ela tem essa educação de tarde, falar com as pessoas. Eu falo, você vai ter uma vantagem em cima da sua geração? Total. Absurda, absurda. Eu vi há pouco tempo que a gente às vezes entra na rede e eu não lembro quem foi que disse isso, mas qual foi, é um pensamento que a gente dá até para procurar que a criatividade hoje em dia é muito mais importante, se é que você pode dizer assim, do que a inteligência. Você tem que ser, é lógico, se você une as duas coisas, é ótimo, mas que a pessoa, porque às vezes tem gente inteligente, sabe, mas ela não tem criatividade dentro do mundo atualmente. E a arte, ela te propõe, ela te cobra, você está, a criatividade da arte vai infinita. Isso é muito a minha área porque eu trabalho com a improvisação teatral. E se você não trabalhar isso, você não improvisa. Então se você não tiver essa abertura de novas, eu falo assim, eu chego, eu falo sempre na minha aula, eu falo assim, você foi treinado a vida inteira para ouvir não. Não pode isso, isso aqui está errado, não pode, não pode, aqui pode tudo, desde que você não machuque ninguém. livre-se dos julgamentos, livre-se dos seus juízes internos que falam isso errado. Aqui você pode falar só, vamos atuar, fazer uma cena, se solta, se solta, se joga no vazio. Tem uma frase que diz, o ator não tem medo, não deve ter medo de ser ridículo. E na vida normal, lógico que você não vai levar isso ao pé da letra, mas o fato de não ter medo de ser ridículo é você ter fé e coragem. Isso. Entendeu? É isso. É não se fechar na timidez. De repente, vamos lá, vamos fazer. Exatamente. Vamos perguntar. E sabe que tem uma pessoa que está fazendo, acho que é a mesma peça, se não me engano, que é a Lara. A Lara também. A Lara também está lá. Lara vai vir aqui também, eu convidei ela, vai vir também aqui. É uma graça, uma fofa. E eu conheci a Lara desse tamanho assim. Menininha. Eu dava aula de violão para ela. Ah, que bacana. Lá na igreja, então a gente já se conhecia. Ah, que legal. Aí eu convidei ela, eu fico super feliz, não, vem aqui, vamos conversar com essa legal, né? Que legal. E o Jefferson, então assim, isso é uma coisa que eu tenho um orgulho de dizer assim, desde que eu entrei na arte com 40 e poucos anos, que a quantidade de pessoas maravilhosas que eu conheci nesse meio, a partir disso, foi assim, você é uma delas, que é um reciclado, querido. Pessoas maravilhosas de pessoas que me agregaram coisas. Que legal. Tem os P, C, também, mas a gente vai jogando para fora. Mas a grande maioria, graças a Deus, são pessoas com sensibilidade absurda. É muito legal. Eu aprendi com o teatro a trabalhar todos os dias com gente que você não gosta. Ah, isso é. Com gente que você odeia. Entendeu? E que você tem que sorrir. Então, você é a vida. Tem gente que não tem essa experiência dentro do âmbito do trabalho, você convive com todos, dependendo do seu trabalho, com todo tipo de pessoas. Mas na arte, cara, isso é complicado porque às vezes você olha para aquela pessoa com uma raiva, mas com ódio. E na hora que ela entra no palco, você fala, meu Deus, que extraordinário. Entende? Isso é difícil, né? É um exercício, né? Isso é um exercício, mas não é conseguido entender. Agora, se ele não trabalha mortal normal, você vai amando os caras embora. Um psicopata pode ser um excelente chefe de cozinha. Sim, sim. Na maioria eles são. Que legal, então você... Obrigado aí do chefe de cozinha. Já vem um chefe de cozinha aqui, olha só um pouquinho, né? Mas ele não, olha, o Serginho, está aqui o episódio dele, assiste lá, sensacional, o Serginho é bacana demais. Poxa, Robson, então é isso, cara, que legal, que vida longa o teste, como já tem, né? Obrigado. Continui mais ainda. Amém. Eu quero fazer alguma coisa lá ainda com você, se for possível. Perfeito, querido. Vamos, não, já está aceito, você sabe que foi questões fora da gente, então agora a gente vai, vamos batalhar para isso e queria convidar você e todo o seu público a ficar atento, porque no final deste mês ou no começo do outro, a gente vai fazer o lançamento do espetáculo O Jogo da Velha. E esse espetáculo vai ser em comemoração aos 50 anos do Tespus, tá bom? Muito obrigado por estar aqui. E tem um outro amigo meu que vai fazer um espetáculo lá com você, que é o Ever. Ah, eu indiquei, ele perguntou o que você conhece, o Robson, mas ele vai fazer o Ever também uma pessoa, um artista aí de estandar. Legal, vamos experimentar, espero que seja um grande sucesso. Robson, obrigado demais por ter que ter feito. Eu que agradeço, querido, muito obrigado mesmo. E você que ficou com a gente até agora aqui, muito obrigado por participar. Fica o convite então para você assistir os outros episódios aqui do nosso canal do Duplo Café, entre também lá no canal da Eudaimonia, vou deixar todos os links aqui, para você ver os nossos filmes, estão todos lá, os filmes que eu comentei aqui, tem outros, tem três filmes lá que estão abertos para quem você quiser assistir. Assista lá, comente, quero saber a opinião de vocês. Nossos vídeos de humor também, que eu venho do humor, tenho também meus vídeos de humor, estão lá, fiquem à vontade para ler, para criticar, para sorrir, o que você quiser. Tá bom, gente? Agradeço então de novo a Nete Café que nos trouxe o presente para o Robson aqui. Muito obrigado. A gente tomou o café de você. Obrigado por ter apoiado esse episódio e quem sabe mais pra frente a gente consegue com outro atrocinador fixo aqui. Amém, amém. Gente, muito obrigado e até o próximo do Futebol Café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto